Sou o Tenente Dornelas, comandante do setor rural da cidade de Patrocínio e hoje a Polícia Militar desencadeou a Operação Fena Café justamente para preparar a cidade e criar a condição ambiente de segurança para que nós temos uma festa mais tranquila possível, para que as pessoas possam aproveitar e ter lazer no nosso município. E uma fase da operação do lançamento Fena Café é a Operação Campo Seguro 2023. Já nos preparativos e potencializando as nossas ações para reforçar a segurança no campo, na área rural do nosso município. E hoje, nessa fase da operação, contando com o apoio do Comave, com a aeronave, da Polícia Militar, realizando um patrulhamento preventivo, inclusive também apoiando no cumprimento de mandatos de prisão, em ações tanto na cidade, mas com a novidade agora também trazendo a aeronave para apoiar as ações na área rural do nosso município. Nós estamos aqui na Fazenda Centenário, de propriedade do Sr. Marconi Malagoli, produtor rural, produtor de soja, de café, do município de Patrocínio. E uma coincidência, que a gente sempre trabalha próximo do produtor, também na oportunidade de presidente do Sindicato Rural, que é um dos responsáveis pela organização da Fena Café. A Fena Café é realizada na sede do Sindicato Rural de Patrocínio. Sr. Marconi, é um prazer para a Polícia Militar estar aqui na propriedade do senhor, ser tão bem recebido, e agradecer ao senhor também por parar um pouco as atividades e nos dar essa atenção, e a Polícia Militar está sempre à disposição. Eu queria ouvir do senhor, e o que o senhor acredita que essa operação possa ajudar na segurança, tanto da área rural, como na realização da festa? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a vocês, a presença de vocês aqui, da Polícia Militar. Isso para mim é um grande prazer receber vocês aqui. E essa região aqui, é uma região que eu estou aqui há 30 anos nessa propriedade. Para falar a verdade, nunca tive um roubo aqui dessa minha propriedade. Então, é um esforço muito grande da Polícia Militar, de vocês que fazem as rondas, sempre encontram aí nas estradas as rondas de vocês. E o que eu quero dizer é que eu fico satisfeito com a visita de vocês todos aqui, dando esse apoio para a gente. E eu, como presidente do Sindicato Rural, nós vamos ter a festa agora, a semana que vem. E o que eu tenho que falar é de agradecer demais a Polícia Militar, dando apoio a nós lá na festa, dando apoio a nós aqui na Zona Rural. É uma cidade com até poucos roubos na Zona Rural, o tanto que é que vocês vigiam, que vocês andam, que vocês dão assistência para a gente. É uma propriedade dessa aqui de 30 anos, eu nunca fui assaltado. Tratores, implementos, nunca. Então, é uma segurança muito grande que eu vejo na Polícia Militar, uma parceria com os produtores rurais. Fico muito satisfeito, muito satisfeito mesmo. E o que eu tenho a falar é que espero que isso continue, que isso melhore. Já até participei lá na doação de um drone lá para vocês, o Sindicato Rural, e estamos lá com as portas abertas para receber vocês. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Acho que a nossa comunidade, a nossa cidade de Patrinha é uma cidade muito segura. Vocês sabem disso, temos lá o batalhão. Qualquer coisa que tem, a gente chega lá, é muito bem atendido. Sempre nas rodovias, encontrando uma patrulha rural, fazendo as vistorias. Então, eu acho que o patrocínio está muito bem servido com o batalhão, com vocês. E é um prazer muito grande receber vocês aqui. E, Sr. Marconi, realmente a nossa responsabilidade é muito grande. Se nós pegarmos os números de 2023, no primeiro trimestre, nós temos na área rural, no setor rural de patrocínio, uma redução acima de 80% do crime violento. Isso representa que menos pessoas foram vítimas da criminalidade. Então, a nossa responsabilidade é, a cada dia, fazer um trabalho, esse trabalho conjunto, somando os esforços do Comave, a aviação da Polícia Militar, junto com a Patrulha Rural. E, realmente, para garantir que nós consigamos melhorar ainda mais a sensação e a segurança do trabalhador rural. E, com relação à Fena Café, nós que o comando da Polícia do 46º organizou junto ao Sindicato Rural, junto aos demais órgãos responsáveis pela festa, com certeza será uma festa muito bonita, uma festa muito segura, e que a família, tanto a família da área urbana como a área rural, estará segura para poder conviver e viver esse momento. Então, muito obrigado, Sr. Marconi, por nos receber aqui, e, com certeza, o nosso compromisso é sempre trabalhar para a segurança do homem do campo na área rural de patrocínio. Muito obrigado a vocês. Eu estar aqui com vocês, parar aqui, como diz, aqui na região do Buqueirão, fazer essa visita para mim, fico muito honrado com isso, entendeu? E tenho certeza que a nossa festa lá vai ter uma grande segurança, vai ser uma festa... A nossa cidade é uma cidade até pacata, né, que você sabe, não tem tanta coisa, mas tenho certeza que vão ter uma grande festa e que vocês todos estejam lá, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela visita. Obrigado pela recepção e pela amizade, sim. Obrigado. Com o apoio. Obrigado, Sr. Marconi. Valeu. Obrigado.